Olá galera, tudo certo com vocês? Hoje é um vídeo de comprinhas, eu creio que vai ser um vídeo pouquinho menor Tem algumas coisinhas pra mostrar pra vocês, ó, essas sacolas aqui, um spoiler Tem algumas peças de roupa, tem cosméticos também, novidades legais pra mostrar pra vocês Enfim, mas eu acho que vai ser um vídeo curtinho, tá? Porque são pouquinhas coisas Se você gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, tá bom? E chega de blá blá blá, bora lá mostrar pra vocês o que que eu comprei Como eu sei que vocês gostam mais de cosméticos, eu vou mostrar uma coisa que não foi bem comprinha O Gabriel me deu, mas eu que escolhi, né? Que foi uma compra na Riachuelo Gente, quando eu vi, eu vi lá no Instagram, o pessoal postando sobre uma base Deixa eu mostrar, né? Chego de falar, vou mostrar Como eu tava junto, eu sei o preço, tudo, tá gente? Essas comprinhas foram todas no mesmo dia, que foi ontem, sábado Que eu fui lá pra Balneário Camboriú, no shopping, no Balneário Shopping, pra quem conhece e tal Enfim, a gente foi lá dar uma volta, né? E aí eu comprei tudo isso que eu vou mostrar pra vocês aqui E eu comprei esse BB Serum aqui, ó BB Serum da Vult Ele tem FPS 60, ele foi R$35,90, né? Riachuelo Ele promete hidratação por 48 horas, diz que é um produto prático pro dia a dia Uniformiza a pele Uniformiza a pele, cobertura natural, textura leve, toxico É cruelty free, enfim, gente, um monte de benefício E por que que eu comprei esse produto? Simplesmente porque eu tô vendo muita gente no Instagram falando maravilhas desse produto aqui Principalmente por ele ter esse fator de proteção super alto, né? E ele tem uma cobertura levinha no rosto Então é aquele produto pro dia a dia Pra você que não gosta muito de maquiagem mega pesada Você quer só um produto, assim, pra minimizar, né? A aparência de manchinhas e coisas assim Leve, mas uma cobertura leve pro dia a dia Eu acho que esse produto é perfeito Tem também o pó dessa linha, tá? O pó é um pouco mais caro Porém lá na Riachuelo não tinha E aí eu, como quem não quer nada, pedi pro Gabriel e ele me deu, né? Então, olha só É nessa embalagem aqui de bisnaga Eu amo os produtos da Vult E agora a Boticário comprou a Vult, né? Então eu tenho muita esperança nisso daqui Gente, é muito líquido, olha só Pelo barulho, eu acho que vocês já conseguem entender, né? É muito, muito líquido Eu vou passar aqui na mão Vou virar assim pra não acabar acontecendo uma tragédia Deixa eu mostrar Tentar mostrar pra vocês aqui É super, super líquido Acho que não deu, a gente não focou Mas olha só Essa é a cor 100, tá? Cor 100, eu acho que é a primeira cor Pelo que a vendedora falou Olha só como escorre, ó Vou mostrar a textura pra vocês, ó Agora eu consegui Espalhar aqui pra ver Talvez eu tenha comprado uma textura um pouco Uma cor um pouco mais clara do que a minha pele Mas eu vou ver, né? Enfim, vou fazer os testes E depois eu conto pra vocês se eu gostei Mas eu acho que esse é um produto que eu vou gostar Eu vi lá no Instagram O pessoal falou que dura muito na pele, tá? Que durou o dia inteiro Então tô doida pra testar A propósito Se vocês quiserem saber Essa preparação de pele Eu fiz com a base da Boca Rosa E, gente, eu tô simplesmente chocada Com a base dela Eu já amava na fórmula anterior, né? Porém a bisnaga, aquele pump era horrível E agora na bisnaguinha, a embalagem é boa Gente, eu tô apaixonada por ela Ontem eu passei Era meio dia Eu voltei pra casa Era 11 horas da noite E fui tirar E a minha pele, assim, tava incrível Incrível, incrível, incrível Então super recomendo ela pra vocês, tá? Um assunto aleatório aqui no meio do vídeo Mais comprinhas de cosmético E, gente, aqui na minha cidade, em Blumenau Não tem mais quem desbremisse E eu tava muito louca pra comprar esse produto Na verdade eu queria sentir o cheiro, né? Desse produto Que é um lançamento aí Cheirinho de bala Porém eu não ia comprar Sem sentir o cheiro Porque eu simplesmente odiei a linha da Boticário De Babalu Eu comprei e me desapeguei Porque eu não gostei E aí eu não ia comprar Sem sentir o cheiro Acho que vocês já imaginam que linha que é, né? Eu comprei Gente, o hidratante de Sete Belo Para! E comprei numa promoção Já mostro pra vocês os produtos que vieram Olha só Essa embalagem Pra começo de história Com as cores da bala Eu sou apaixonada por essa bala Sete Belo Gente, eu passei lá na hora E vocês não tem noção Eu ficava cheirando Depois que eu comprei Que eu saí da loja A minha mão ficou cheirando E eu ficava o tempo todo assim Porque esse cheiro é incrível Incrível, incrível, incrível Eu não sei como eles fizeram isso Mas esse cheiro é maravilhoso Demais Demais, 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 demais Gente, o que que é? Olha só a textura Ó, vou espalhar Vocês não tem noção do cheiro Vocês não Juro, é a bala Sete Belo Isso aqui dá vontade de comer Você tem que ficar se lembrando O tempo todo Que não é bala Que não pode comer Porque é idêntico É idêntico Sério, dá vontade de ficar cheirando o tempo todo Fora que ele deu uma texturinha assim Tipo, como um blur pra minha pele Achei legal Que eu passei aqui na mão E deu tipo uma fechada nos poros Gente, é muito bom De verdade É um cheiro Da bala Só quem já experimentou a bala Vai saber É exatamente o cheiro da bala Se você comprou o Babaloo Assim como eu Não gostou Dê uma chance pra essa linha Da quem já experimentou a bala Fazia muito tempo que eu não ia numa loja de experiência Porque não tem mais aqui em Blumenau Mas eu comprei finalmente E aí, gente Só o hidratante Eu acho que era 37, 39 Alguma coisa assim Daí eu comprei um kitzinho Que a vendedora me ofereceu lá na hora Eu achei que valia a pena Que era 49,90 Por mais dois produtos, né Tipo O hidratante era 37 Então Esses dois produtos saíram Por 13 reais Daí eu acho que valeu a pena Que é o creme de mãos Ó O creme de mãos Da linha Sete Belo Deixa eu ver aqui Deve ter lacre também Mas eu vou abrir Porque daí eu vou colocar na minha Na minha bolsa Né Tem um tamanho legal Então Vou colocar na bolsa Pronto Tem dois lacres Essa linha Deixa eu tirar aqui Vamos ver se é o mesmo cheiro, né Provavelmente é o mesmo cheiro A textura é diferente, tá Já eu digo pra vocês A textura é bem mais molinha A textura do hidratante de corpo É um pouco mais Consistente A do hidratante de mãos Não sei se vocês conseguem perceber Assim Mas ela é bem mais fluida Mas o cheiro é exatamente o mesmo Muito gostoso Gente, é do tipo de coisa Que você vai tirar Assim Você tá no médico Você tá na rua Daí você tira da bolsa E passa As pessoas vão sentir O cheiro E vão perguntar Se você tá comendo bala Tipo, se você estiver com alguém Então a pessoa vai perguntar Se você tá comendo bala Que é exatamente o cheiro Tessa de vela Não tem Amei, amei, amei E ainda vinha Essa base aqui, ó Que Não sei se ela me deu a cor certa Espero que sim, né Mas a vendedora disse Que tava certa Que era a cor 1F Que é a base Natural Glow Ó Então tipo assim Esses dois produtos Saíram por R$13 Acho que eu fiz um bom negócio Né, gente Porque eu não sei Quanto que custa O hidratante de mãos E a base Mas tipo assim Cada um saiu R$6 Acho que foi um excelente negócio Será que tava perto do vencimento? Não A linha de sete bela é 2025 A base 2000 Ah, a base é 2023, ó Então foi essa treta Ela me empurrou o produto perto de vencer Mas tudo certo A gente usa rapidinho Vou colocar aqui pra usar no dia a dia E tudo certo 2023 Mas o sete bela é 2025 Acho que também o outro É Os dois produtos aqui são 2025 Enfim, né, gente Essa base tá perto de vencer Mas não dá nada Vocês já usaram? Conhecem essa base aqui, ó Natural Glow Da Candice Berenice? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido Nem falar Mas já quero testar E foi isso que eu comprei Na Candice Berenice Aí, gente Eu fiz umas comprinhas na C&A Comprei roupa Que eu tava precisando E eu já falei pra vocês Gente, eu tô completamente apaixonada Por rosa e roxo, ó Tô vestida a caráter hoje Eu amo rosa Eu amo roxo E são cores que tão super em alta Eu já gosto dessas cores Mas eu tô aproveitando demais Que elas tão na moda Que tem muitas peças bonitas e tal Pra comprar várias com meu guarda-roupa E aí eu comprei essa blusinha aqui, ó Ela é tipo uma golinha, né? Com regata Ó E ela é roxinha Bem simples De malinha mesmo E ela foi R$45,99, ó Tá com a etiqueta aqui R$45,99 Essa blusa Ela é tipo uma malinha mesmo, sabe? Uma malinha canelada, ó O tecido dela Bem gostoso Depois que eu já tinha passado no caixa Já tinha comprado Aí que eu vi que ela tinha a versão com manguinha também E eu particularmente prefiro, assim, com a manguinha aqui, né? Mas como eu já tinha comprado E eu vi ela, bati o olho e gostei Vai essa mesmo Eu gosto desse modelo aqui Mas eu acho que se eu tivesse visto a de manguinha Eu teria comprado a de manguinha Enfim Mas amei Achei o preço bom Apesar de, tipo, R$45 Mas achei também ia ser uns R$25, R$30 com cupom Então acho que valeu a pena E essa cor é linda Linda, linda, linda Eu amo roxo Eu amo rosa É particularmente Ó, gente Eu acho que me... Não sei, sabe? Me valoriza É que eu já tô de rosa, né? Mas eu amo Eu amo roxo Eu amo rosa E por isso que eu não podia deixar de comprar essa daqui Gente, olha a cor dessa daqui Eu amo essa cor Eu amo esse tom de roxo Eu acho que valoriza demais Demais, demais Principalmente quem tem o cabelo preto Que nem eu, assim Eu acho que valoriza muito o roxo Tem um super contraste E eu amei com essa calça também Enfim, o tecido é super gostoso É aquela malinha, né? Malinha canelada Muito gostoso demais Eu coloquei aqui com um sutiã tomara que cai Mas eu acho que dá pra usar com um sutiã normal Porque ela é uma regata um pouquinho mais larguinha Tá vendo? Não é aquela bem cavada Então eu acho que dá pra usar com um sutiã normal Enfim Mas qualquer coisa a gente usa com um tomara que cai mesmo Eu adorei essa cor Amei, amei, amei E por mim eu pegaria, tipo assim, um modelo de cada Uma de manguinha, uma dessa Várias Sei lá, pode fazer várias dessa cor que tá perfeita E também, né? Roxo Pra combinar com a logo da C&A Eu só comprei roupa roxa Que foi esse casaco Gente, esse tricô perfeito Não tinha como eu deixar lá na loja O preço tá excelente Que é esse tricô Aqui, ó Olha que coisa mais linda Eu vou mostrar assim pra vocês Mas eu vou provar no corpo, tá? Pra ser mais fácil de ver Vou colocar aqui um take pra vocês Gente, para tudo Olha a cor desse tricô Ele é lindo Aí no vídeo eu acho que ele tá aparecendo um pouquinho mais pro azul Assim, sabe? Ele é mais pro roxo mesmo Mas ele é maravilhoso Aqui eu acho que ele tá aparecendo tipo roxo azulado, né? Mas ele é roxo, roxo, roxo mesmo Aquele tom de uva Muito lindo Perfeito Olha só como... Gente, ignora a toalha lá Agora que eu vi Meu Deus do céu O caos, né? O caos, enfim Mas, gente Ele é lindo Ele é super confortável Ele é quentinho Essa trama Com esses detalhes Dá todo um charme pra ele Ó, vou mostrar aqui a manga pra vocês Eu não achei ele extremamente grande Vou soltar aqui Ó Os da Shein Eles são muito, muito, muito maiores Esse aqui Lembrando que ele é o PP, né? Os da Shein fica tipo assim Maior do que a... Meu braço, sabe? A manga é maior do que o meu braço Esse aqui é só dar uma puxadinha Fica perfeito Eu amei o tamanho dele Veste super bem Muito confortável Muito gostoso Muito lindo Só elogios pra esse tricô É um tricô que a gente sabe, né? Que lava poucas vezes Esse tricô é normal Pega bolinha e tal Dá pra usar poucas vezes Mas o preço, assim, tá sensacional Foi R$139,90 Porque eu vi vários tricôs na Riachuelo Até mesmo na própria S&A Perto de R$200 Então quando eu vi esse daqui Por R$140 Eu não pensei duas vezes E comprei Gente, ele é lindo Lindo, lindo Eu já vejo várias produções Inclusive com a calça Que eu comprei também Em outra loja Já me vejo, assim, usando muito Esse tricô agora Nesse inverno de 2023 E é isso Eu amei O tecido é muito gostoso Muito gostoso mesmo É um tricôzinho, né? Mas parece ser bem quentinho e tal E dá pra botar bastante peça por baixo Amei demais E por fim Uma comprinha na Yukon, gente Que é uma calça Mas eu quero deixar aqui Registrado nesse vídeo A minha indignação Porque todos os anos Eu compro calça preta Na Yukon A calça preta é tamanho 36, 38 Depende É o tamanho que eu compro lá Eu amo aquela modelagem Da calça skinny deles É perfeita Veste super bem Porém eu não sei Quem que foi o gênio Só que não Que diminuiu o cos Da calça Sabe? A parte do zíper da calça O cos Então Ele era enorme, né? Porque é uma calça cintura alta Então ela abria do umbigo Até lá embaixo Normal Um cos bem grande E eu não sei Quem foi, assim A alma abençoada Que diminuiu Não sei se pra cortar custo Ou o que Diminuíram o cos da calça E gente É que não dá pra eu explicar Muito bem assim pra vocês Eu teria que vestir Pra vocês entenderem Mas Não abre muito o zíper E com isso A calça não passa no quadril E claramente, gente Eu uso 36 Tanto é que Essa outra calça Essa modelagem De outra calça Que eu comprei Ela é 36 também Só que Entendeu? Não é um problema Do meu corpo Ou que eu deveria pegar Até porque Se eu pegasse a 40 Né? Que eu peguei a 38 Pra provar Se eu pegasse a 40 Ia ficar muito larga Nas pernas É uma calça skinny E Então, assim Não sei, cara Não faz sentido Pra quem tem quadril largo Na verdade Eu nem acho Que eu tenho Quadril tão largo assim Mas eu acredito Que proporcionalmente Pro tamanho Da minha cintura E da minha própria Estatura e tal O meu quadril Seja um pouquinho Mais largo, né? E não me serviu Mais Que legal, né? Eu comprava todos os anos A calça E simplesmente Ela não me serve mais E claramente É o problema no cos Sabe? Porque ela não passa No quadril Ela não passa E se ela abrisse totalmente Eu não sei explicar, gente Vão e provem A calça neil Como vocês vão entender Quem foi a pessoa Que diminuiu o cos Da calça Queria muito saber Queria muito entender Por que eles fizeram Isso Mas, enfim Aí achei outra calça Pra chamar de minha Também, né? E o com Talvez eu não Devei comprar Mais lá, né? Pra mostrar O meu ranço Só que eu amei Essa calça E a etiqueta dela Tava R$200, né? Não Tava R$220 na etiqueta Eu acho que até Tá aqui Ah, bem aqui Eu comprei Não tinha A etiqueta na calça Mas, enfim Mas tinha outras Com etiqueta E tava R$220 Porém, quando passou No caixa Passou a R$199 O que foi ótimo, né? Que é uma mão jeans Ó É uma mão jeans preta Super linda Mas no fim Foi até bom Que a skin não me serviu Porque eu queria também Uma mão jeans preta E eu achei essa linda Até porque Ela tem essa lavagem Que não é aquele preto Que vai desbotar Até porque Já parece desbotado Eu não sei explicar Mas não é aquele preto De calça de algodão Sabe? Que pega pelo e tal Que começa a ficar branco Não É um preto Que ele já é assim Desbotado A própria tintura dele É assim Então não parece uma calça velha Sabe? Vai dar pra usar bastante Sem ela ficar com aquela cara de velha Entende? E eu amei, gente Eu amei Ela vestiu super bem Eu já prevejo montando looks Assim com aquele Casaco roxo que eu comprei Enfim Já prevejo vários lookinhos lindos E é isso Eu vou provar lá no corpo Pra mostrar pra vocês Essa mão jeans Ela tá com uma cara De que vai durar muito Porque o tecido dela É super bom Grosso e tal E ela tem essa lavagem Que não vai desbotar E ficar feia Porque a cor dela Já é essa cor desbotada Então não é aquele tecido Preto de algodão Que começa a crudar pelo E vai ficando com cara de velha Sabe? Ela não Ela tem um preto Mais desbotado Com esses detalhes Que eu tenho certeza Que vai dar pra lavar bastante E ainda assim Ela vai continuar bonita Ela veste super bem Aqui atrás Talvez teria que fazer Pense pra variar Mas eu não vou fazer Porque eu vou usar com cinto Provavelmente Eu tô com meia E Melissa A gente ignora Mas ó Esse é o look O que vocês acharam Do lookinho com casaco? Eu amei Vai ser bem assim Que eu vou usar Achei estiloso Achei confortável Amei muito Então é isso Meu povo Espero que vocês Tenham gostado Das comprinhas de hoje Tá? Se tu gosta Desse tipo de vídeo De comprinhas Não esquece De deixar o like Pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom? Um beijo Tchau Tchau